Salve galerinha, tamo começando o primeiro vídeo do canal do Igor Silva E nesse vídeozão eu quero mostrar pra vocês alguns dos meus pets aqui de casa galera É isso mesmo, hoje eu tenho 3 cachorros e 4 gatos rapaziada E eu quero mostrar pra vocês nesse vídeozão Mas antes de eu estar mostrando meus bichinhos aqui No comecinho vai, deixa aquele likezão Se inscreva aí no canalzão, tá ligado? Comentem o que vocês acharam, comentem lá as sugestões Vamos que vamos Se inscrevam aí legalzão no canal, eu vou fazer esse canal crescer E para pro vídeo E o meu primeiro pet que eu queria mostrar pra vocês é o meu cachorrinho aqui Esse sem vergonha aqui, que é o Ryzen Esse vira latinha sem vergonha E apronta, apronta Você vê essa cara aqui de bonzinho? Ele nem sabe o tanto que esse cachorro apronta Mas é um cachorro extremamente inteligente Muito sadio Sabe galera, sabe andar na coleira Ele tá com um ano e meio Anda na coleira Tá aprendendo alguns comandinhos básicos também Então, é um cachorro muito inteligente Muito inteligente mesmo, né filha? O meu outro pet que eu quero mostrar pra vocês É a minha filha pretinha danadinha A Raira Essa é a Raira Essa preta sem vergonha aqui é a Raira Como vocês estão vendo aí no videozão A Raira, ela está machucada Infelizmente galera, aconteceu um acidentezinho com ela Lembrando que esses cachorros meus, eles não ficam na rua galera Se eles vão pra rua é na coleira ou quando a gente tá perto Mas infelizmente Aconteceu um problema E aí acabou que ela Foi atropelada galera, infelizmente Foi um vacilo Por isso que eu sempre digo Tem que tomar muito cuidado No qual que aconteceu? O que aconteceu é que Ela quebrou uma das patinhas Tá vendo? Tá com a pala E Fez alguns machucados nessa pata Só que porém Ela já tá bem forte Ela já apoia bem com essa pata Aquela lá ainda não Porque Ainda vai ter uns dias aí Sabe? E Ela tá tomando Tá tomando as medicações dela também né Tô dando a medicação uma vez por dia Sim, ela tem melhorado bastante galera Ela tem melhorado bastante Logo logo ela vai tá Zerada aí E vai poder aí é Vou gravar um videozão com ela Andando com eles aí na rua Pra vocês verem o quanto que eles são obedientes Como vocês observam galera Ela tá amarrada na corrente aqui Tá vendo? Eu tive que amarrar galera Porque toda vez que a gente Abre a porta Ela acha que ela ainda tá com as patas boas E o que que ela faz? Ela sai correndo com a pata ruim Cambalejando pra todo lado galera Isso é perigoso Então por isso que eu tive que prender ela Em algumas Aí a melhor solução que eu achei foi essa Prender ela Né Em algumas horas do dia né A noite ela dorme lá dentro Né Pra evitar dela machucar mais ainda essa pata né Mas tá aí Tá indo Devagarzinho ela tá Sem melhorado Já não sente dor A gente cuida com todo carinho do mundo Faz os curativos Como tem que ser feito E agora galera Tá aqui Os outros Os outros pet São meus gatos galera Eu tenho três Tenho quatro gatos na verdade Tem esse danadinho aqui Que é o O floquinho Tem esse goducho chafado aqui Esse godão sem vergonha Que é o gambazinho Né Olha que coisa mais linda Super manso os gatos Galo Os gatos são muito manso Não dão trabalho de nada Aqui eu tenho a mais velha Né Essa aqui é a mais velha aqui de casa Essa daqui é a anciã de casa Né filha Essa daqui é a xadrez Essa é a xadrez A gata super boazinha também Não dá trabalho de nada Super tranquila Qualquer um passa a mão nela Os gatos aqui galera Na verdade Todos os meus animais aqui Eles são super tranquilos Qualquer um brinca com eles Qualquer um Passa a mão neles Não há perigo nenhum Deles arranhavam De nada desse sentido São todos muito mansos E ela está aqui Eu tinha mais uma galera Uma mais velha do que ela ainda Que era a Mel Mas porém a Mel Ela acabou Que ela faleceu Porque ela já era bem velhinha Galera Já estava bem velhinha mesmo E ela acabou falecendo E aí ficou essa fofura aqui A mais velha agora da casa Né Filha E tem mais um danadinho Que eu vou ter que procurar ele aqui Porque Esse gosta de sumir Deixa eu ver se eu acho Ele galera Para mostrar para vocês Aqui onde que ele está Estou encontrando ele Já sumiu já o danado Que é o meu outro gatinho O Pitocinho É o gatinho mais novinho Aqui da casa galera O gatinho mais novinho Aqui da casa E o pior que eu não estou Encontrando ele Para mostrar para vocês Mas Daqui a pouco ele aparece Deixa eu ver se ele Está aqui dentro do quarto Ele tem uma mania De sumir Ele é pequenininho Rapaziada Então ele acaba Subindo aí Mas O outro vídeo Eu gravo ele para vocês Que deve estar por aí Porque aqui os gatos Eles vivem livres Eles 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 São livres Eu não prendo Não galera São livres Eles são livres Eles vão lá fora Voltam Né E são gatos assim Bem calmos e tranquilos Podem olhar Então Esse foi o primeiro vídeo Do canal Espero que vocês tenham gostado Vão se inscrevendo aí Vão deixando aquele likezão Comentem aí o que vocês acharam E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau